Com licença moça, vi que você está passeando com o seu cachorrinho. Sim, o que tem isso? É que isso me deu uma boa ideia. E no que isso te deu uma ideia, Ian? O que você acha de levar o seu cachorrinho para fazer as necessidades dele no quintal da Rosy? Quem é essa Rosy e por que eu tenho que levar o meu cachorro para fazer coco no quintal dela? Nem precisa ser o cachorro, pode ser até você mesma. Só preciso de alguém para a cagar no quintal daquela vadia. Você pode me explicar de que porra você está falando, hein? Aquela vadia mudou a fechadura e eu não posso mais entrar na casa dela para relaxar no sofá e pegar coisas da geladeira dela. Se aquela vadia vai me sacanear, eu também vou com um presentinho no quintal dela. E o que eu tenho a ver com isso, hein? Troll, dá para me dizer o que você está fazendo agora? Você vai ver só, Rosy. Essa moça se ofereceu para me ajudar a me vingar de você. Como é que é? Eu não me ofereci porra nenhuma. Vamos lá. Deixe um presentinho no quintal da Rosy. Pode ser do cachorro ou seu mesmo. Eu, Ian. Que vizinhança mais esquisita essa daqui. Olha, eu não tenho nada a ver com o conflito amoroso de vocês dois, então eu vou embora. Conflito amoroso ou uma porra. E volto já aqui e faça o que eu mandei sua vadia. Se essa vadia não vai me ajudar, então eu mesmo vou deixar um presentinho no seu quintal, Rosy. Você não devia abaixar as calças e estar no meu quintal primeiro, Troll? Você tem sorte de eu não estar com vontade no momento e estar muito cansado para andar alguns metros, Rosy. Mas você vai ver só que assim que eu tiver vontade eu volto e deixo um presentinho no seu quintal, Rosy. Ninguém merece ter um vizinho como esse. Talvez a ideia de eu me mudar para outra vizinhança não parece tão ruim assim. Risos Risos